Oi pessoal, hoje é mais um vídeo das nossas quintas da beleza e da resenha aqui no canal E hoje eu vim resenhar pra vocês uma base da Natura Aquarela Que é essa daqui em questão, que eu ganhei da minha irmã Ela já saiu logo completamente, por isso eu vou ler algumas especificações sobre ela no próprio site da Natura Que eu vou deixar linkado aqui pra vocês aqui embaixo, caso vocês tenham interesse de saber um pouco mais com relação a essa base O preço médio dela no site da Natura diz que ela é R$ 33,80 Ela é uma base líquida que disfarça imperfeições, que promete um efeito natural e uma proteção solar de FPS 8 Que é uma proteção muito pequena, que não dispensa, eu sempre falo isso pra vocês Por mais que você estilize produtos que tenham proteção de fator, como o BB Cream ou uma base É sempre importante a gente vir antes com um protetor solar da sua preferência, antes de você iniciar o processo, enfim, da sua maquiagem Diz que são 8 tons diferentes pra você encontrar a combinação perfeita com o seu tom de pele 8 tons ainda é muito pouco pra diversificação de tonalidade de pele das mulheres brasileiras, mas ok Contém somente 25ml A maioria das bases sempre são em média em 30ml, mais ou menos Então 25 eu acho muito pouco, muito pequeno Então já começa aí um ponto negativo, que é a questão da quantidade de produto, que eu acho muito pequena E a questão do FPS apenas de 8, podia ser de 15 aí Mas tudo bem, eu não vou fazer teste de borrifamento de água no rosto, porque em nenhum momento a marca promete que a base é resistente a suor, é resistente a água Então não acho correto fazer esse tipo de teste quando o próprio produto não promete isso De um lado do meu rosto, desse lado eu vou passar com o meu pincelzinho, que tá muito sujo aliás E do outro lado eu vou passar com uma esponjinha, que também tá muito suja aliás E vou mostrando pra vocês e vou falando pra vocês as minhas considerações com relação a essa base Ela é uma base líquida, ela tem uma boa consistência É igual ela fala, ela é uma base líquida, mas não é aquela líquida líquida do tipo que escorre Ela tem uma boa consistência Ela tem um cheiro que não é muito agradável, vou ser literalmente sincera com vocês Eu não gosto muito do cheirinho dela, mas não é aquele cheiro horrível, sabe? É um cheiro, eu não sei, tem uma fragrância que particularmente não me agradou muito Lembra tipo um talco, mas não é bem um talco Difícil de escrever E como ela mesmo fala que ela vai trazer um disfarce de imperfeições Eu não sinto tanto esse disfarce de imperfeições Mas eu sinto que realmente ela traz um efeito muito natural Então quem gosta de uma base com uma média alta cobertura Provavelmente não vai gostar muito dessa base justamente pelo efeito, né? Passando mais uma segunda camada Porque o que que acontece? A pessoa que ainda se suja de base, né? Eu sempre me sujo de maquiagem, né? Quem nunca? Eu não gostei muito também de passar com o pincel Principalmente com esse meu pincel Porque ele absorve muito produto Eu passei uma segunda quantidade porque não deu pra me passar aqui na testa A quantidade que eu particularmente gosto de passar Por isso que eu tô vindo com uma segunda quantidade de produto Mas vocês podem perceber que ela traz um glow Ela não é uma base mate, então ela tem um certo brilho Ela deixa uma inuância na pele que eu particularmente gosto Nada que um pó não venha matificando essa parte Que tem muitas pessoas que não gostam de base Com esse efeito mais molhado Com esse brilho Preferem bases mais mates Mas eu particularmente não me incomodo Eu gosto nada que um pó não venha matificando isso Mas a gente vai esperar um pouco mais E fazer um testezinho de transferência Como vocês viram, ela nem cobriu as minhas olheiras Tá vendo? Eu tenho muita olheira E eu tenho essas pintas um pouquinho de sardas no rosto E que não cobriu Dando sempre esse efeito realmente natural Mas eu não senti que cobre as minhas imperfeições Como a marca promete Mas ainda assim traz um brilho bonito Um glow bonito na pele E do outro lado a gente vai passar a col esponjinha Pra ver se traz um efeito diferenciado Aí a gente já aproveita e passa um pouquinho Dá um polimento do outro lado Vou passar um pouquinho mais de produto Aqui nessa minha parte Daqui do rosto Não que base seja corretivo Mas é só porque eu não tô sentindo Tanto cobrimento de imperfeições Como a marca promete Nessa minha área aqui do rosto Então a gente passa um pouquinho mais De camada de produto Afinal essa base custa R$33,80 No site da Natura E eu não acho isso muito parado Ainda mais porque a base É de efeito natural E a gente tem várias bases aí no mercado Que tem uma qualidade muito boa E com preços bem menores Mas na minha opinião Esse é o resultado É desse lado Eu vou até dar um zoom aqui Pra vocês verem melhor Não senti que cobriu muita coisa Nem as minhas imperfeições Como a marca promete A marca não promete alta cobertura Então se a marca não promete alta cobertura Tudo bem A marca não tá prometendo isso Mas tá prometendo um cobrimento De imperfeições Eu não sinto totalmente esse encobrimento Eu sinto que deixa minha pele uniforme Não é aquela base que, sabe Fica diferente do meu colo Tá a cor perfeita É super adequada pro meu dom de pele Mas assim É um efeito muito, muito natural Pra mim Assim Eu não gosto Eu gosto de uma base Que pelo menos cubra um pouco Das minhas pintas Que eu tenho aqui no rosto Que eu não sinto Que essa base cobriu Eu tô com uma manchinha aqui De espinha Também não cobriu corretamente Então assim É uma base Que eu particularmente Não compraria Não gastaria 33,80 nela A minha irmã pagou esse valor Também não gostou E aí me deu Eu falo assim Ah, Samanta, eu tô com uma base lá Você quer e tal Então pra me gravar vídeo Ok Nada que eu venha com um corretivo Melhorando a situação Ela tem esse glow Esse viço bonito na pele Que ela deixa Eu vou pegar um paninho aqui Um paninho não, né Um papel Pra fazer um testezinho De transferência Ela não transfere Nada Nada, nada, nada Nada, ó O papel tá limpo Ela não transfere Nada Eu vou passar aqui Que é onde eu transfiro mais Porque a minha zona T Nada Ela não transfere Nada Só pra vocês verem Se dá pra construir camada com ela Vocês viram que eu passei Uma boa quantidade do outro lado E aí a gente vai tacar Um pouquinho mais desse lado Pra ver se a situação melhora Pra ver se ela consegue Construir camadas Passar aqui no pescoço Porque eu sempre esqueço De passar no pescoço No ouvido também, né Que é importante E tá vendo? Ela dá pra construir Uma segunda camada Esse foi um ponto Que eu gostei com relação a ela Porque na primeira Fica muito sutil Mas ainda assim Não cobriu as minhas olheiras Não cobriu algumas pintas Tá vendo? Que eu tenho aqui no rosto Mas deixou um aspecto Um pouco diferenciado Um pouco melhor Do que apenas Com uma única camada Então você consegue Construir camadas Muito facilmente Com ela Ela permite isso Ela não tira A primeira camada Quando você vem com a segunda Ela deixa a pele Extremamente uniforme E esse é um ponto Que eu gostei Mas eu acho que De ponto negativo É esse efeito Muito natural Embora seja esse O efeito que ela prometa Mas pra mim Fica um pouco negativo Porque eu gosto De bases que sejam De média A alta cobertura No dia a dia Isso aqui é perfeito Mas me lembra muito Um BB Cream Por exemplo O resultado dela Sabe? Esse efeito Mais natural Mas também não cobrindo Muita coisa Me lembra muito O efeito de BB Cream Na pele Mas ela é uma base E é uma base Que pra mim É ok pro dia a dia Sabe? Mas se você quiser Obviamente Investir numa base Com custo-benefício Um pouco mais Em conta E que tenha Um resultado Até um pouco maior De média A alta cobertura Eu te indicaria A investir em outras bases Da Ruby Rose Por exemplo Que tem uma excelente cobertura Uma excelente durabilidade Essa base Por ela não transferir Ela é ótima também Pro dia a dia Por causa disso Porque às vezes Você vai encostar na pessoa Né? Deixa um quilo de base Mas com essa base Da Natura Aquarela Você não deixa Porque ela não transfere Vocês viram no resultado De transferência Que no papel Saiu totalmente branco Ou seja Ela não transferiu Nada E a durabilidade dela No outro dia Quando eu usei ela Pra sair Pra ir pra faculdade Eu senti que ela teve Uma boa Excelente Na verdade Durabilidade E como eu falei Ela tem esse glow Esse viço Que eu Samanta Gosto Eu gosto De bases mate Mas eu também gosto De bases que deixam Esse aspecto mais iluminado Brilhoso no rosto Algumas pessoas não gostam Mas como eu falei Nada como um pó Pra vir matificando Essas zonas Que vocês não gostam Do brilho Assim Eu particularmente adoro No geral Assim De uma escala De 0 a 10 Eu daria uns 6,5 Pra essa base Porque eu acho Que um dos pontos Como eu falei Pra vocês Também é a questão Do rendimento Ela rende Razoavelmente Uma boa Mas quando você Vem com segundas E mais segundas Caladas Obviamente o rendimento Dela Por ela ter Apenas 25ml Não é muita coisa Geralmente as bases São 30ml A maioria das bases Assim Básicas Que você compra Geralmente sempre vem 30ml Eu gostei Do acabamento Brilhoso dela Mas ao mesmo tempo Eu não gostei Porque o FPS dela É muito mínimo Mas como eu falei Nada que substitua Mesmo que a base Tenha 15 FPS Não substitui Um protetor solar Por essa função De acabamento natural Mas não cumpre A função De cobrimento De imperfeições Porque eu ainda Sinto as imperfeições Eu ainda consigo ver As imperfeições Manchinhas de espinhas As minhas sardas As minhas pintinhas No rosto Então assim Cobrir Realmente imperfeições Ela não cobre Mas ela também Não marca Nas linhas de expressão Então pra quem tem Uma certa idade Depois dos 40 Essa base também É perfeita Porque ela é bem suave Então ela não vai marcar Nas linhas de expressões Aqui no rosto Na testa E justamente por isso Ela fica nesse meio termo Com nota 6,5 Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse nosso vídeo De resenha De beleza De hoje Se vocês gostaram Não esquece de deixar O seu gostei aqui embaixo Porque ele é muito importante Na divulgação E se tu for novo Eu te convido a se inscrever Aqui no canal Ativa o sininho De notificação Assim tu não perde Nenhum vídeo novo Beijo gente Até o próximo vídeo Aqui do canal Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau 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 Tchau